...entende de animais. O senhor bateu numa coisa que é a minha praia. É a tua praia. Porque eu queria ir dar animais. Que não saibam. Para que vocês ficam... Animais é uma coisa que devem tratarmos todo mundo. O carinho, animais. Animais, vivemos, animais. Aqueles bichinhos bonitos, animais, animais. Os animais. Um gato de animais, gente. O senhor teria que se eu ainda não disse nada. O senhor está me enrolando. Eu vou chegar lá. Os animais. Eu pedi um pouco de silêncio a vocês. No dia desse, eu estava um canto. Olha o jeito de mim. Eu estava chegando de uma coisa. Aí tudo bem, uma excursão. Eu disse assim... Ô, excursão. Como faz para levar animais à excursão? Tudo bem. Aí tinha uma senhora. Eu disse assim... Minha querida, eu queria fazer uma excursão, levar meus animais. Tudo bem. O motorista do ônibus disse assim... Você não leva animais aqui dentro. Eu disse assim... Meu querido... Olha, todos nós temos licença. Não disse nada ainda. Eu vou dizer tudo agora. Aqui não é o Ceará, não. Que se enrola todo mundo. É outra coisa. Vamos lá. Fala. Animais. Sabe que eu sou seu fã. Inclusive aquelas músicas... Tudo, eu sei tudo. Eu tenho tudo. Eu disse tudo. Até faz tempo. Você quer me enrolar de novo? Do animais. Ah, ele cantou uma música de vídeo? Você está puxando meu saco? Eu sei várias. Eu sei várias. Eu vou cantar algumas. Eu vou cantar o canto ou não canto alguma? Se errar, está morto. Não, eu erro não. Eu vou até fazer um pouco da sua voz também. Bem. Só umas duas ou três músicas. Tipo assim, essa aqui. Esse corpo negro e tão pequeno. Há uma espécie de vermelho. Bem gostoso de provar. Arrasou. Arrasou. Essa música eu fiz para você. Esse corpo fez rio meio bem pequeno. Depois dessa média. Mas eu quero saber dos animais. Depois dessa o quê? Depois dessa média que você fez. Dessa média. Dessa média. Bom, sobre animais, eu vou fazer o seguinte. Eu queria ter dito a outra palavra. Não, eu não sei. Eu queria ter dito a outra palavra. Que começa com M e com E. Eu gosto de dito. Que parece média, mas não é. Eu sei. Não, não, eu compunhei. Eu tenho uma peixeira também. É sério. Deixa eu dizer os animais. Os animais. Eu estava criando um gatinho e um papagaio. Tudo bem. Aí eu disse assim, papagaio. Eu senti foda do meu papagaio. Aí eu disse assim, onde anda o meu papagaio? Tudo bem. Aí eu senti uma leve desconfiança que o meu gatinho tinha comido o meu papagaio. Eu senti só uma leve desconfiança. Não sabe o que foi? Como é que o senhor chegou a essa dedução? Sabe o que foi? Eu estava assim, levantando. Aí o gatinho falou assim, ó. O gatinho falou desse jeito, ó. Currupa, currupa. Bom dia, patrão. O gatinho falou assim, ó.